Olá amigos da TV Impacto, conversa hoje com o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar. Vamos abordar com eles assuntos interessantes no momento e eu começo, prefeito, agradecendo sua visita aqui à TV Impacto e perguntando logo, como é que vai ser cumprido o decreto que o senhor acabou de assinar em relação à súmula vinculante? O decreto é para normatizar no âmbito municipal, nós temos uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, o governo federal fez um decreto em relação a isso, o governo do estado também e nós aqui no município estamos fazendo para regulamentar isso e cumprir o que determina a súmula vinculante, aí é uma questão técnica e uma decisão também política nossa, o governo nós não vamos aceitar, nós não vamos admitir que exista deputismo dentro do governo, nós não vamos fazer a prática de descumprir a lei, nós vamos cumprir a lei conforme o nosso juramento de posse, a gente fez lá prometendo cumprir a Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica do Município. Então o princípio da legalidade é um dos princípios da administração pública, nós não podemos de maneira alguma ferir esse princípio da legalidade. Já tivemos algumas denúncias, a procuradoria está analisando caso a caso, alguns casos já foram corrigidos e vamos corrigir todos os casos, todos os casos identificados serão corrigidos. E para dar inclusive mais segurança para nós, porque às vezes a gente é surpreendido, porque eu sou prefeito, mas eu não conheço a família completa, por exemplo, dos secretários. Eu não sei quem é cunhado, quem é sogro, quem é sogra, eu não conheço às vezes o pai, a mãe, sobrinho, tios, então eu não conheço todo mundo. Então às vezes você diz, olha, a secretaria tal está tendo depotismo, o tio de fulano está lá. Então, para isso, a gente criou também, junto com esse decreto, uma ficha, que é anexo ao decreto, uma ficha que cada contrato temporário, cada servidor temporário vai preencher essa ficha e ele vai informar nessa ficha se ele tem alguma relação de parentesco com alguém, ocupando cargo de DAS, cargo de secretários. E qual é o grau de parentesco? Porque a súmula vinculante é bem clara, ela vai até parentes de terceiro grau. Parentes de quarto grau já não é nepotismo, mas parentes até de terceiro grau caracteriza o nepotismo. E com o decreto, com essa medida, nós vamos acabar realmente com o nepotismo dentro do governo. Nós não concordamos, nós não aceitamos e não seremos coniventes com nenhum caso de nepotismo. É uma obrigação nossa, nós temos que cumprir uma súmula vinculante da maior corte desse país, que é o Supremo Tribunal Federal. Vão respeitar a lei. Prefeito, é muito difícil, como o senhor falou, às vezes para identificar. Bem, porque, por exemplo, no nosso entendimento e de outros, nem sempre o secretário, digamos, um exemplo bem claro aqui, secretário de administração, de repente ele tem um parente, mas que está trabalhando, prestando serviço na Secretaria de Educação. Nesse caso, não se configura nepotismo. É assim? O entendimento hoje ficou mais amplo. No começo da súmula era esse entendimento. Hoje existe uma discussão dos juristas, existe uma discussão do próprio Ministério Público. A questão do direito tem esse problema. Ele não é uma ciência exata. Você pede um parecer de um procurador, ele vem te dizendo que é favorável. Aí você pede um parecer de um outro jurista, ele vem dizendo que é contrário, porque o direito ele não é uma ciência exata. Ele cabe interpretações da lei, ele extrapola muitas das vezes aquilo que está realmente escrito na lei. Então é mais abrangente. Então hoje considera-se dentro do governo. Se você tiver um secretário, aí ele coloca, é um secretário de educação, aí coloca uma irmã lá na Secretaria de Saúde, está caracterizando o decotismo no âmbito do governo. A questão do cruzado. É. A gente está esclarecendo todas essas propriedades jurídicas, mas vamos seguir rigorosamente as orientações da nossa procuradoria jurídica. Tá certo. Outro assunto interessante, agora é bom para o município, é bom para o governo, é bom para toda a sociedade. Foi o resultado surpreendente dos leilões dos portos. Com certeza, nós tivemos, recebemos a agradável notícia através do ministro Helder, que nos ligou lá mesmo da Bovespa, informando do resultado do leilão. Estava até apreensivo, porque às vezes acontece de você colocar lá as propostas no leilão, os lotes, e não apareceram, inclusive, interessados, né? E foi surpresa, até para o governo federal, até para o meio econômico, né, o meio empresarial, a própria capital financeira do país, em São Paulo, né, o interesse das empresas por duas áreas portuárias aqui em Santa Airene, que corresponde à ampliação aqui da CDP, né, que poderia não dar a ninguém interessado, pelo contrário, não só compareceram empresas interessadas, como nós tivemos ágil, né? O segundo lote, o ágil foi de 230%, a mais daquela proposta mínima que o governo federal havia colocado. No resultado final, as empresas pagaram para o governo federal 68 milhões e 200 mil reais para uma concessão de 35 anos dessa área portuária, que são empresas que vão trabalhar no ramo de distribuição de combustível, distribuição de petróleo. E vão investir aqui em Santarém, para construir esses terminais, 30 milhões de reais de investimento. Isso daí, juntando com as informações que nós tivemos um contato em Brasília, que um grupo empresarial mandou fazer uma pesquisa em Santarém, sobre a viabilidade econômica de mais um shopping em Santarém, do terceiro shopping em Santarém, e a avaliação veio favorável. Eles têm essa pesquisa, né, nos procuraram, nós fizemos esse contato com eles, eles estão interessados em fazer esses investimentos em Santarém. Então, isso daí demonstra realmente que Santarém tem esse potencial, que Santarém está vivo, apesar da crise, que as pessoas estão enxergando como oportunidade de negócio, como oportunidade de investimentos, e nós vamos estar sempre buscando esses investimentos. Estamos buscando, trabalhando, Oswaldo, em duas linhas. Buscando investimento público, nós sabemos da crise que passa, mas mesmo assim nós estamos buscando, e já estamos com uma expectativa de quase 100 milhões de reais de investimentos aqui pelo setor público, né, contando praticamente só do governo federal, né, 75 milhões para a ordem, mais as emendas parlamentares, e com... nós estamos aguardando, inclusive, né, a autorização pelo governo do estado do processo solicitatório para a construção de dois terminais fluviais, né, ou da TC Juta, aqui em Santarém, para substituir lá da Praça Tiradentes, e também de Santana, né, lá do Porto Santana, do Santana Tapará. Então, só daqui de Santarém são 60 milhões de reais de investimento. Fora a retomada de investimento, que o governo do estado retomou, do ginásio, do pós-esportivo, quer dizer, os recursos estão voltando a aparecer, a acontecer novamente, esses investimentos em Santarém, tanto por parte do setor público, que a gente vai continuar buscando esses investimentos, apesar da crise, mas nós vamos ser incansados, levando projetos. Agora mesmo a gente está prestes a decretar situação de emergência no município de Santarém, e buscar mais recursos também de forma emergencial. E no setor privado, vamos atrair, nós precisamos atrair investimentos também do setor privado para a gente poder gerar emprego e renda para a população. Tá certo. Prefeito, para terminar, eu vou abordar um assunto aqui que é de caráter nacional, porque envolve o governo federal e os municípios. E eu tenho uma visão sobre esse assunto, eu queria saber a sua. É só a questão do governo federal, que, no governo passado, criou um hábito de espalhar UPA por centenas de municípios, diria assim. E, claro que é bem-vindo, a construção de uma UPA é para atendimento ao cidadão que precisa de assistência de saúde, é excelente. Mas só que o governo federal, ele constrói e entrega. Quer dizer, aí fica depois a responsabilidade do município, às vezes dá manutenção, mas não é só isso, para funcionar tem que ter funcionário, tem que ter material humano. Como é que o senhor encara isso? Isso é um problema seríssimo no Brasil que vem se agravando. O governo federal, que é o que fica com a maior parte da arrecadação, são cerca de 65% de tudo que é arrecadado no país, quem fica com a menor parte são os municípios. E tem o maior problema. E que é onde vive o cidadão, que é onde o cidadão nos cobra pelos serviços, pelos benefícios, pelos atendimentos cidadãos, que são os direitos do cidadão. E o governo federal é, quanto mais, a criar programas deficitários. Cria o programa Estratégia Saúde da Família, aí manda 12 mil reais para o município. Aí o programa para funcionar custa 25, quem é que paga a diferença? É o município com recurso do tesouro. Cria o programa da UPA, aí constrói a UPA, e aí para manter a UPA. Não manda recurso suficiente para manter a UPA, aí o município vai pagando essa conta. Cria o programa aí das creches, constrói várias creches, mas para manutenção, funcionamento da creche, para colocar lá o pessoal, energia, alimentação, todas essas coisas. Quem assume com isso é o município. Ou seja, é um modelo que está levando à falência os municípios do Brasil. Por isso a dificuldade muito grande das prefeituras. Tanto é que em alguns municípios aí, os prefeitos estão se recusando a receber a obra das UPAs. Nós temos. Nós temos municípios que não estão aceitando a obra das UPAs e tem municípios que a UPA já está pronta e eles não têm como voltar para funcionar. Tem vários casos assim. Quer dizer, é um modelo que precisa ser corrigido. Nós participando da MUT, também da FAMEP e da Confederação Nacional dos Municípios, nós estamos fazendo essa discussão junto ao governo federal, junto ao Senado federal, para a gente corrigir essas situações. O governo está prestes para lançar mais um programa. Me parece que é criança feliz. Também deficitário. A orientação da Confederação Nacional dos Municípios, da CNM, é para a gente não aderir. É para o município não aderir porque é mais um programa deficitário que nós vamos ter que entrar também com muito recurso próprio para manter esse programa. E outra coisa, esses programas são perigosos porque o governo cria e de repente também ele corta o programa. É um tema realmente muito sério que não atinge não só Santarém, vem atingindo o Brasil inteiro. Por exemplo, na Alemanha, o governo federal alemão também tem interesse em transferir responsabilidade para os municípios, para as prefeituras. E as prefeituras não estão aceitando. A prefeitura da Alemanha, por exemplo, não é responsável pela saúde, não é responsável pela educação. A gente tem responsabilidade com pavimentação, colete de lixo, abastecimento de água, iluminação pública. E essas questões estão sendo bem discutidas. Por quê? Porque não é só transferir responsabilidade como está acontecendo no Brasil. Você tem que transferir o financeiro. O governo federal quer arrecada mais. Então ele tem que transferir recursos para financiar a Guarda Municipal. A gente tem que transferir recursos para financiar, por exemplo, o piso nacional dos professores, que o governo dá aumento para o piso de 10%. Isso é outro gargalo, né? Outro gargalo. E o aumento do recurso do Fundeb de 6%. Aí vai causando sempre um déficit, vai acumulando esse déficit, que os municípios não suportam. É por isso que a maioria das prefeituras no Brasil hoje estão com a Folha em atraso, estão devendo para o INSS, estão praticamente sendo enviados financeiramente, não estão conseguindo fazer a manutenção, a crise na saúde, no pronto-socorro, gente com macas pelo corredor. Por quê? Porque querem? Não. É por questão financeira de programas do governo federal déficitários. E que o município, principalmente municípios como Santarém, que não tem royalties, que não tem indústria, que a arrecadação própria é pequena, praticamente na base da atividade primária e do comércio, que é insuficiente para você financiar esses déficits que o governo federal acaba transferindo para os municípios. Ok. Eu encerro dizendo o seguinte. Ou muda-se o modelo atual, ou então o governo federal quebra de uma vez todos os municípios. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.